Eu falei pra ele que o caralho, o shape dele é foda Mas eu não sabia caralho Salve galera da Adapto G Tá aqui o time inteiro em peso Eu, Renan Zan Salve Gurilão E Diretamente dos Estados Unidos Pra gravar um conteúdo pra vocês E hoje a gente vai avaliar o shape do Obina natural E por incrível que pareça, como vocês viram aí no começo do vídeo O Lucas ainda não sabia que o Obina era natural Então o próprio Lucas falou que o olho dele agora Na hora da avaliação já vai ser diferente, né Lucas? Na verdade assim, eu bati o olho no shape dele E na hora eu virei pro gorila e falei Cara, o shape dele é foda, hein? A gurila falou, você vai ver quando ele armar as poses e tal E eu não fazia ideia que ele era natural Eu já conhecia ele dos vídeos do Instagram Mas eu nunca parei pra ver Tipo a história do Obina que eu tô conhecendo agora E... Não tem palavras, né? Não, é bizarro Eu acho que assim A reação que eu tive agora é o que 99% das pessoas vai ter na hora que escutar isso A diferença é A pessoa que já entende um pouco sobre treino, sobre dieta Sobre... Que já tem um pouco mais de maturidade dentro do esporte Vai entender o que é maturidade muscular quando olhar pro físico desse A pessoa que não entende, ela vai falar mentira Entendeu? Mas a gente olhando pra ele, ouvindo a história dele Vendo o tempo de treino que ele tem A genética que ele tem Foda, cara Isso aí é o Guinald Isso aí, vamos lá Vou colocar as poses Vocês querem que ele faça semi-relaxado ou pode mandar... Cara, eu queria... Fazer o quarto de volta e depois as compulsórias Semi-relaxado de frente As fibras do quadricípio A cintura, a perna É O quarto de volta pra direita Olha o Guilherme Olha o peito, velho Mano, olha esse peito Quarto de volta pra direita O Guilherme já vem fibrando Olha Nossa, e daquela avaliação que a gente fez Já mudou, né? O glúte não tava fibrando O quarto de volta pra direita Fibrando tudo, cara A gente fez uma avaliação com ele, eu quero Uns três semanas Uns três semanas Olha Mudou De frente Duplo bíceps Cara, o braço chama muita atenção É, muito bem marcado, né? Tem uma densidade É, o desenho do braço já é do peito Porque mesmo aqui o peito dele é grande Esse peitoral do lado Tá vendo que o Urbino é um clássico físico Cara, essa pose o Urbino me impressiona demais Olha só pra esse peitoral, velho Você tá conseguindo ver, Lucas? Ver o braço Essa parte aqui do peito dele Mano, é bizarro Olha isso Eu fiquei impressionado com o ombro e o braço dele, mano É, também muito bom, mas o ombro e o braço Duplo bíceps de costas É Mas tem o ombro Olha o postejinho O seu mural bem cortado Tá Boa É, sempre Aí o braço fica bem predominante Nossa, olha isso Cara Mano, olha como desenha a abertura da dorsal Abdomens e pernas E agora sua pose clássica favorita Agora mandem suas considerações Essa pose, essa é a sua pose, Urbino Faça essa no palco Essa eu prefiro Tanto de frente quanto de fora Mano, olha, faz de novo Olha a separação do braço dele É o ombro Se liga Olha ali, olha Olha as inserções Bracial Mano, tudo, velho E tudo Muito foda Uma amadura, né? Cara, você já tentou fazer aquela pose do lado, de costas? Não Não consegue? Vamos tentar agora Vai Tenta aí Tenta aí que eu acho que essa pose vai valorar Ao contrário Né? Acho que você tem Isso Isso aí Vira um pouquinho mais pra cá Vira pra cá um pouquinho Seu corpo Vamos se tivesse posando mais pra cá Isso É, exato E os braços tem que ficar bem reto aqui, assim, essa linha Ok Gostei, hein? Porque essa pose valoriza muito o seu braço, seu ombro Sim, um dos pontos mais fortes do corpo dele é o braço, né? Exato O braço, seu peito é muito bom, Urbino Se eu fosse falar alguma coisa pra melhorar como o Classic, na minha opinião, é mais a região parte baixa das suas costas E seu upper back, ele já é bem Mano, você faz um duplo bíceps, a parte de cima é muito forte, muito densa Mas o que tá faltando mais é o latíssimo dorsal, o paravertebral, pra sair aqui mais de baixo Se você conseguir combinar essa parte de baixo das suas costas com o seu braço, praticamente você vai ficar embatido Bate cedo Porque Sim, é um trabalho a ser feito, mas você tá no caminho certo E assim, ó, ele não treinava a costa Não treinava a costa Vamos lá O detalhe dele é isso Porque ele focava muito mais a parte de braço Porque ele não treinava a costa, ele não treinava muito Por isso que é uma questão de treinava Mano, como ele não treinava a banca? Não, eu não treinava, eu não gostava Nossa Essa é a diferença que não tem em super back Ele falou de sair de baixo Então, obviamente, você não treinava com fim competitivo, né? Não Eu sou jogador, né? Eu sou jogador figurado americano Com o Rob, não precisa costa Não precisa costa Começo igual ao do colega, né? Sim, parecido E daí não precisa costa Você treinava por prazer mesmo De gostar de ver o ponto do braço A gente vai poder conseguir bater esse cala muito E continuar na campeonata Sim E mesmo assim, essa parte dele que é forte Hoje em dia tem bastante densidade Não tinha também quando a gente começou a trabalhar Fazer oito meses De que se desenvolveu Só que a parte de baixo A gente vai precisar levar um tempo só mais Ah sim, é martelado, não tem jeito Se você for ver esse braço que ele tem aí Quantas repetições de braço As bíceps e tríceps que ele fez Às vezes muito mais que nós juntos aqui Porque ele treinou muito braço Muito mais braço Não é à toa que ele tem esse braço Com certeza é muita martelada, né? É, não é aquilo Não tem segredo, velho Não Um trabalho forte vai destacar Pode ser o cara que não tem nada na genética Quando treina muito aquele moço Que trabalha Que não treina braço É, hoje é isso, né? Cara, eu vou passar pra você Meu ponto de vista De uma pessoa que assim Não apenas atleta Mas eu sou fã da categoria Cara, eu gosto, assisto, acompanho Vendo você aqui agora pessoalmente Eu vejo você como Obviamente Algo que é óbvio pra todos Um fenômeno genético Obrigado Você é um fenômeno, cara Obrigado Você tem que ter isso em mente O tempo que você tem de treino Você falou que treina costas desde 2018 Não, 2018 e 2017 Isso é um absurdo, cara Absurdo Pra uma pessoa que não treinava Com fins competitivos Até o que? Quatro anos atrás praticamente Isso mesmo Ter o shape que você tem Natural É totalmente fora da casinha Total Total E sua estrutura, cara É muito boa O seu desenho é muito bom Lagura de ombro Relacionada à sua cintura É excelente Cintura escapular Cara, a única coisa assim É a mesma coisa que o Bruno falou Com parte baixa das costas Um pouquinho mais de volume De quadríceps, de repente Porque isso ia fazer Sua cintura de muito ruim E o posterior dele já é muito forte Corta demais E tem um volume Você vê que de lado Ele aparece bastante Salta bem Isso é muito importante Por que eu pedi pra você Fazer os quartos de volta? Não, uma das coisas Que o pessoal me entende Muitas vezes as pessoas Deixam passar batido É a importância dos quartos de volta Não é, Cláudio? Absolutamente Os quartos de volta Vão ser o seu cartão de entrada É isso que vão te falar Ó, eu tô aqui pra jogar O jurado vai olhar teu quarto de volta E ele vai definir se você é first or second call Ele já vai pré-definir a sua posição Com os quartos de volta Porque a maneira com que ele vai te olhar Quando você estiver fazendo as mandatórias Vai ser com base na influência Que você deu pra ele no quarto de volta E você ter o posterior forte desse jeito Com a sua cintura travada desse jeito E um braço forte Nas poses de lado dos quartos de volta Muito forte O peito também é muito forte, né? Aham Isso, é muito bom Uma dificuldade que eu tenho A parte de trás do posterior E você sabe muito que isso é importante Na hora de ir nos quartos Sim, com certeza Dá um bom volume pra perna Exatamente Quantos dias pro show? Oi? Quantos dias? Se for, só do dia Amanhã é mais rádio Sexta-feira é uma competição Legal, eu vejo que você está um pouco cansado Isso é comum É Imagino que você esteja passando Mas você está saudável Você não está com a cara de uma pessoa Depletada, assim Então isso é muito importante Chegar na hora do palco E conseguir se apertar É uma coisa que você está conseguindo fazer Trazer essas marcações E eu tenho certeza que vai dar muito bom O campeonato O outro já deu Você foi campeão ao overall Acho que a característica dele, Grunila É a aparência saudável, né? Sim, transparência muscular Você olha pra ele e fala Porra, esse cara É a voz dilatação É a voz dilatação saudável Exato Porque tem uma voz dilatação extrema Você percebe que tem um atrembinho ali Outra coisa também Que eu falo sobre Quando o cara organiza É que não importa quando você encontra o obina Essa é a condição dele Sempre E muda muito um pouco Então, o cara que toma qualquer hormônio Você sabe que já é trembinho É É isso que eu estava falando Você já muda E aí você vê o obina Dois dias, três dias depois de uma competição Ele não deve rebote Não tem rebote Não tem rebote Não tem rebote E outra diferença também A parte de dietro dele A gente abaixou o carbo dele Hoje Tem que comer no carbo A semana inteira de alimentação Porque como ele não tem essa vantagem De vantagem trasp Eu tenho que manter o volume dele Com alimentação Se eu tirar muito Ele sente Já tirei um pouquinho Ele já ficou mais murcho Mais cansado Mais flat, né? É Mas eu estou pensando já Em começar a carvar a noite Porque o peixe dele está batido já Ah, legal, legal Então tá bom Quanto está agora de peso? 94 94 94 Não, 96 Nossa Nossa Pode comer já O de Campinas Que ele foi overal Foi ao contrário A gente veio fazendo um trabalho Para reduzir o peso Porque ele bateu o peso Então ele começou o trabalho Com 102, né, irmão? Com 102 A gente veio reduzindo Ele bateu o peso Então ele ralou um pouquinho mais O de Campinas Dessa vez não Já estava batido Já 103 103 103, né? O Cm20 pc 103 96 96 A gente está fazendo conta agora 44 É, já dá para carbono O de Campinas A gente bateu 96 85,5 Né, irmão? Na pesagem Isso é o quê? 1,8 2,8 3 Altura? 1,8 Na dieta de pesagem Eles falam que eu tenho 180 Alguma coisa Ah, já é 95 É Eles falam que tem que esticar mais Tem que esticar mais Mas se ele conseguir o pró E consegue subir com 100 101 E a de 91 É, de 96 Eu vou para 101 Que é a minha categoria Ele é classe C 5 quilos Então é isso Você vai para 101 Nossa Nossa É bom, hein? É a minha também E assim É uma característica do atleta natural Da pessoa que é natural Depletar mais devagar E encher mais devagar também, né? Então até o processo de encher para você Vai ter que ser diferente de uma pessoa urbanizada Porque eu já estaria 1, 2 dias de carboca Para você, às vezes, acho que 5 dias até Ficar abando devagar para poder encher o futebol Só aí, Albino Quebra tudo Representa o time da torcida Obrigado Vai buscar aquele caneco E a gente vai entrar na torcida Vamos estar lá gritando o seu nome Com certeza Traz do pro aí, irmão Vai, traz Muito bom Muito obrigado Valeu Tamos junto Tamos junto, irmão Muito obrigado É nóis Tô brincando Se você não curtir esse vídeo Você te pega na rua, mano Tamos junto Brincadeira, viu, gente?